A maioria dos conflitos e tensões é por culpa da linguagem. Não preste tanta atenção às palavras. No país do amor, a língua não tem importância. O amor é mudo. Não busque pelo céu nem tema o inferno no futuro. Ambos já estão aqui presentes. Sempre que conseguimos amar sem expectativas, sem barganhas ou negociações, nós já estamos no céu. Sempre que deixamos o ódio nos dominar e colocamos barreiras entre nossos corações, nós já estamos no inferno. O universo inteiro está resumido no ser humano. O diabo não é um monstro esperando para nos prender. Ele é a nossa voz interior. Procure pelo seu diabo dentro de si mesmo, não nos outros. Não se esqueça de que quem conhece o seu diabo, conhece o seu Deus. A verdadeira sujeira não está do lado de fora, mas dentro, em nossos corações. Nós podemos lavar todas as manchas com água. A única que não podemos remover é a do rancor e das mais intenções, aderindo em nosso coração. Não se pergunte qual tipo de amor deve procurar. Amor, espiritual ou material, divino ou terrestre, oriental ou ocidental. Divisões só levam a mais divisões. Amor não tem etiqueta nem definição. É o que é. Puro e simples. Se quiser mudar a maneira como os outros tratam você, você deve primeiro mudar a maneira como você se trata. A menos que você aprenda a amar a si mesmo totalmente e sinceramente, não há como ser amado. Uma vez que você conseguir esse estágio, no entanto, seja grato por cada espinho que os outros possam jogar em você. É um sinal de que você logo será regado em rosas. Nós vivemos e morremos. Essa é a verdade que só podemos enfrentar sozinhos. Ninguém pode nos ajudar. Portanto, pense bem. O que o impede de viver da maneira como você deseja? Nunca é tarde para se perguntar. Estou disposto a mudar minha vida? Estou pronto para me mudar? No entanto, seja qual for a idade que tenhamos ou o que passamos, é sempre possível renascer. Se todo dia é uma cópia do último, que pena. Cada respiração é uma oportunidade para renascer. Mas para renascer para uma nova vida, é preciso morrer, antes de morrer. Em vez de resistir às mudanças, renda-se. Deixe a vida estar com você, não contra você. O amor é uma viagem. Todos os viajantes, queiram eles ou não, são alterados. Ninguém pode viajar para o amor e permanecer o mesmo. Onde quer que você vá, leste ou oeste, norte ou sul, pense nele como uma viagem para você. Aquele que viaja em si, viajou o mundo. O universo é uma entidade única, completa. Tudo e todos estão vinculados através de fios invisíveis. Para se aproximar da verdade e do certo, precisamos de um coração belo e suave. Todo ser humano aprende, um dia ou outro, a se tornar mais suave. Alguns acidentalmente, alguns por causa da doença, alguns sofrem uma perda humana, alguns sofrem outras perdas relevantes. Todos nós enfrentamos estas situações, mas podemos ver o lado bom e abrir nossos corações. Ou, infelizmente, ver de outra forma e ficar bloqueados para sempre. Deus está ocupado com a conclusão do seu trabalho. Tanto para fora, quanto para dentro e interiormente. Ele está totalmente ocupado com você. Todo ser humano é um trabalho em andamento, movendo-se em direção à perfeição. Somos, cada um, um trabalho inacabado de arte. Amos, ambos esperando e se esforçando para serem concluídos. Deus lida com cada um de nós separadamente. Porque a humanidade é uma bela arte de caligrafia habilidosa. Onde cada ponto é igualmente importante para a imagem inteira. A maioria dos problemas do mundo deriva de mais interpretações e mal entendidos. Nunca acredite somente no sentido concreto das palavras. Quando entramos na zona do amor, a linguagem fica pequena. Aquilo que não pode ser colocado em palavras, só pode ser compreendido através do silêncio. O caminho para a verdade é um trabalho do coração, e não um trabalho da cabeça. Faça do coração seu guia principal, não a sua mente. Conheça, desafie e, finalmente, prevaleça sobre o seu ego com o seu coração. O conhecimento do seu ego o levará ao conhecimento de Deus. A maneira como percebemos Deus é um reflexo da maneira como nos percebemos. Se a palavra Deus traz à mente sentimentos de medo e culpa, significa que há muito medo e culpa dentro de nós. Ao contrário, se percebemos Deus como um ser cheio de amor e compaixão, também o somos. Mude o seu coração para mudar o mundo. Se olhar a sua volta, poderá encontrar a face de Deus em cada pequena coisa. Ele não se esconde numa igreja, mesquita ou sinagoga, mas se espalha sobre tudo o que há. Ninguém morre após vê-lo face a face. Aquele que o encontra permanece com ele na eternidade. A verdade é o ancestral, o ser que não tem início. Onde, aquele que foi criado, poderá encontrar o incriado? Como poderá compreendê-lo? Como poderá saber onde reside a alma de todas as coisas? O passado é uma interpretação. O futuro, uma ilusão. O mundo não se move pelo tempo como numa linha reta, do passado ao futuro. Na realidade, é o tempo que flui através de nós, em infindáveis espirais de percepção. Eternidade não significa tempo infinito, mas simplesmente a ausência de tempo. Se você deseja viver a iluminação eterna, tire de sua mente o passado e o futuro. E viva este momento. Eternidade não significa tempo infinito de